Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma receita maravilhosa de um peixe que não precisa empanar. É isso mesmo, no último vídeo eu mostrei pra vocês que eu tava preparando a receitinha e muita gente veio me pedir através dos comentários, tá? Então hoje eu vim cumprir, né? E eu trouxe essa receita maravilhosa pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Então bora lá pra cozinha. Pra fazer esse filé de peixe de merluza, eu tenho aqui orégano, cebolinha e coentro, tempero misto e alho. Aí aqui eu tenho o filé de merluza que eu já piquei todinho, tá vendo? Ó, minhas mãos estão limpas, tá? Eu já piquei já em postas assim, ó, filé de merluza e eu já cortei as postas pra ficar mais prático pra mim, tá? Aí eu vou colocar aqui no recipiente. Aí eu vou misturar todos esses temperos. O alho. Ó, e já tá tudo bem. temperadinho aqui, tá? Aí é necessário você deixar pegando o gosto esse peixe aqui. Eu gosto de deixar de um dia pro outro, mas você pode deixar aí por umas 3 horas, até a hora que você for preparado o almoço, tá bom? Ó, já tá tudo temperadinho aqui. Eu vou botar uma tampa e vou deixar aqui pegando o gosto. Aí eu vou mostrar pra vocês agora como que faz o creme, que a gente não precisa empanar esse peixe aqui. É muita facilidade e praticidade, além de gostoso. Aqui nesse outro bowl, eu vou agora fazer o creme. E pra esse creme, eu uso uma xícara de leite, um ovo, sal, quantidade que você quiser, e farinha de trigo a olho. Essa farinha de trigo a gente vai colocando até dar o ponto no creme, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o leite. O ovo. Não é necessário coar o ovo, tá? Fica aí da sua preferência. O sal a gente coloca a olho. Adiciona a farinha aos poucos. E com a ajuda de um fuê, a gente mexe. Ficou muito líquido, tá? Aí você ainda adiciona mais farinha aí. Esse cremezinho, ele também serve pra você empanar frango. Fica uma delícia, tá? Essa técnica é a técnica que vocês comem quando vai em barzinho, sabe? Que eles servem aquelas isquinhas. É desse jeito que é feito. Ó, tá começando a dar o ponto já. Ó, o ponto é esse, tá vendo? Ele é meio líquido, mas você vê que ele é meio grossinho na hora que você mexe. É como se fosse uma massa de uma panqueca, tá? E por último, uma colherzinha de azeite. Uma colherzinha de sopa apenas. Você pode jogar tudo junto aqui e misturar de uma vez. Mas eu gosto de fazer o passo a passo pra vocês entenderem, tá? Agora que o peixe já se passaram algumas horas, já pegando o gosto aqui, é só adicionar esse creme aqui. E misturar. Repare que tem pouco peixe pra essa quantidade de creme, tá? Mas como eu faço a olho, eu nunca consigo fazer a medida certa. O certo deveria ter mais quantidade de peixe, mas eu não consegui comprar muita coisa. Quando eu cheguei lá, já tinha pouca quantidade. Agora eu vou preparar uma salada bem gostosa com arroz bem fresquinho. E eu vou deixar ele aqui por um tempo. Enquanto eu faço esses processos, esses outros processos, ele vai pegando um pouco mais de gosto. Aí daqui a pouco eu vou só fritar ele e vai ficar maravilhoso, tá bom? Olha, acabei de colocar o óleo aqui pra esquentar já, tá? Esses pigmentos que tá aqui embaixo da panela que vocês estão vendo, é um pouquinho da farinha que acabou caindo aqui, que eu fiz o teste, tá? Pra ver se o óleo tava bom. Então ele já tá numa temperatura ótima. Aí o que eu indico pra vocês é sempre usar um pegador de macarrão como esse daqui, ó. Que te ajuda a não te queimar com facilidade. Eu acho que é preferível usar esse daqui, tá? Aí eu pego uma aqui. E vou colocando pra fritar. E se vocês repararem, ó, eu posso botar minha mão aqui, que não tá levantando fervura, tá vendo? Não tá espirrando, fazendo tudo que do outro jeito faz. Ó, o fogão permanece limpo, ó. Tá vendo? Não corre risco de se queimar. Gente, isso daqui é ótimo. Ó, ele tá douradinho. Aí agora é só virar. Não deixa o óleo muito quente em temperatura, no fogo muito alto não, tá? Porque senão ele pode fritar por fora e ficar um pouco cru por dentro. Então vocês deixem uma temperatura assim média. E deixa ele fritando aqui tranquilamente. E não coloque muitos pra fritar junto. É... Coloque de quatro em quatro, cinco em cinco. Sempre use uma frigideira grande, tá? Ó, já dourou dos dois lados, tá? Agora eu posso tirar. Aí coloque num papel... O... Guarda-napo. Olha só que lindo. Tchau. Ó gente, ainda sobrou essa quantidade aqui, tá vendo? É... porque eu fiz a mais, tá? Era pra eu ter mais peixe, mas como eu falei pra vocês, isso aqui não estraga, tá? Então você pode guardar aí na geladeira por 3 dias, bem refrigerado Aí você ou faz com mais peixe, ou então peito de frango, filé Você corta assim em tirinhas, sabe? Passa aqui e frita ele cru, do mesmo jeito Vai ficar igual aquelas porçãzinhas, sabe? Que vende em bar Olha, vai ficar maravilhoso, tá? Então não joga isso aqui fora, porque é uma delícia essa peixinha aqui Olha gente, aqui ficou pronto Que maravilha esse peixe, olha que delícia Aqui eu fiz o acompanhamentozinho de arroz fresco, tá? Tá saindo até fumacinho, arroz bem branquinho Aqui tem uma saladinha de alface, tomate e cebola roxa E esse foi o resultado, gente Olha, o cheiro tá impecável Eu tenho certeza que você vai amar, porque é um dos melhores peixes da vida O cheirinho tá delicioso Aí agora eu vou partir ele aqui pra vocês verem a maciez, tá bom? Vou abrir ele no meio pra vocês darem uma olhadinha na textura desse peixe Olha gente, olha isso Desmanchando Olha a maciez, ó Esse aqui obviamente eu vou comer, que eu não tô nem resistindo Que delícia E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos, tá? Escreve um comentário aqui pra mim Que eu adoro ler o comentário de vocês Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau I'd rather be with you than someone I don't know Now it's like we're living in two separate worlds Come on back to me Say that you won't go I can't cope without you And I wanna hold you close Say that you won't go Say that you won't go ложir Say that you won't go Say that you won't go Say that you won't go Ay作 marginal Ay作詳